Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos de Alan Wake e meu hype explodindo nas alturas porque foi confirmado um remaster do jogo, que talvez seja aí um pouco mais que isso, né? E já vamos conversar. Mas antes, ilumina o botão do like lá, tira toda a catimba dele, vai lá, dá aquela força. Vocês sabem que, meu, auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui no canal. O simples fato de você chegar lá e clicar no botão ou um tap ali, meu, muda tudo pro vídeo. Então vai lá, dá essa força, tá bom? Você que já foi lá e deixou seu like, muito obrigado. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, conhece o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja os vídeos, participe também das lives, né? Gostando, se inscreva, meu. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Não se esqueça, claro, de ativar o sininho de notificação pra não ficar fora de nada, pra não perder nenhum vídeo, tá? Bom, pessoal, eu estava viajando, né, quando eu vi a notícia nas redes sociais e por isso eu não fiz um vídeo ainda ontem pra vocês. Todavia, obviamente, eu viria aqui comentar, porque como eu já falei no início e repito, o meu hype explodiu. Alan Wake, pra quem não tá ligado, é um dos jogos que eu mais amei quando eu joguei lá atrás, mano, quando ele saiu aí oficialmente em 2010, se eu não me engano. Tudo nele me encantou, saca? A história, o terror, as mecânicas, os inimigos, o formato episódico do jogo, as músicas que tocavam ao término de cada, entre aspas, episódio, enfim. Mesmo não tendo uma localização, né, em português, nem em legenda, nada, sofrendo pra entender tudo, eu amei. Se você ainda não conhece o jogo, basicamente, mano, Alan Wake, ele é um escritor que não consegue escrever nada há dois anos, saca? Aí a sua esposa, a Alice, ela tem aí a ideia de levar o Alan pra viajar, mas na verdade ela faz isso pra estimular a criatividade do cara, recuperar suas ideias, tal, esse tipo de coisa. Mano, quando eles estão na casa do lago, né, que é o lugar onde eles escolheram ali pra ficar, tal, o Alan descobre que a Alice levou uma máquina de escrever, com esperanças, né, de como eu falei, que ele voltasse a escrever e quem sabe saísse de lá até um livro novo, tal. Ele fica cabreirão, né, com a insistência dela nisso, tal, e sai pra dar um rolê pra esfriar a cabeça. Ele ouve um grito, percebe, né, que é a voz da Alice, e volta correndo. Quando ele vê, ela tá sendo puxada por alguma coisa pra dentro do lago. Ele, rapidão, pula lá dentro, mas perde a consciência nesse momento. Dali pra frente, meu amigo, muita coisa acontece que você desacredita. Mano, sério, se você ainda não jogou, vale muito a pena. A mecânica do jogo, pra mim, foi algo totalmente inovador na época, né, tal. Enfim, bom, o que tá me deixando arrepiado aqui é que, como eu falei pra vocês no início, esse clássico vai receber um remaster. Remasterizações, pessoal, são praticamente aí o mesmo jogo, com alguns upgrades visuais, né, por exemplo, aí, rodando agora em 4K, 60 frames, um ajuste aqui, outro ali. Mas, aparentemente, Alan Wake vai ter um remaster mais... mais tonado aí, quase que beirando um remake, cara, tá ligado? Quando se faz aí um jogo do zero, é chamado remake. E não vou dizer que é isso que tá sendo feito aqui, mas não é um remaster normal. Eu vou explicar. O anúncio, pessoal, foi feito ontem, dia 7 de setembro, através de um tweet do Sam Lake, o CEO aí, né, o diretor da Remedy, empresa que desenvolveu não só o Alan Wake, como também o icônico Max Payne, Quantum Break, e agora o recente Control. Olha só, abre aspas. Não podemos agradar o suficiente pelo amor e apoio que você demonstrou a Alan Wake nesses 11 anos, mas eu posso tentar. Eu escrevi uma carta pra você em nosso adorável site de fãs de longa data, o The Sudden Stop. Mano, eu vou deixar o link aqui pra que vocês possam ler na íntegra, tá? Mas o ponto mais interessante que ele deixou ali é o seguinte, abre aspas. Alan Wake Remastered é uma experiência original pela qual você se apaixonou há tantos anos. Não queríamos mudar isso, mas os visuais ao redor, incluindo o modelo do personagem, do próprio Alan Wake também, e as cinemáticas, foram atualizados e melhorados com algumas atualizações da próxima geração. Fecha aspas. Pessoal, esse lance de mudar a visual ao redor, trocar o modelo dos personagens, cinemática, é muita coisa de remake, mano. E por isso que eu tô dizendo que esse remaster deles, né, vai ser de muito peso. Sem contar que, por citar que a gente vai ver atualizações da nova geração, podemos esperar aí, ray tracing, no PlayStation 5 a gente pode esperar respostas, né, nos gatilhos do DualSense, toda novidade que existe pro DualSense a gente pode estar esperando, áudio 3D, cara, tudo isso é muito bacana, é da nova geração e é muito bem-vindo. Alan Wake Remastered, ele tá pra chegar ainda este ano, na nossa primavera, ou seja, vamos revisitar o game, agora ainda mais brilhante, né, até dezembro. Eu chuto que vem entre outubro e novembro. Eu falo isso, pessoal, porque, ó, antes do anúncio oficial do Lake, né, nas redes sociais, nós vimos rumores que apontavam certos vazamentos do jogo sendo listado em algumas lojas e já datado. A data seria 5 de outubro. Se isso for confirmado, tá mais perto do que nunca. Meu, tá questão de um mês, né, menos que um mês. Pela primeira vez, a Alan Wake vai estar presente na plataforma da Sony, galera. Isso é muito legal. Porque antes, né, inicialmente o jogo foi desenvolvido pra Xbox e mais tarde ele teve aí um port pra PC, mas não saiu da Microsoft. Eu tô muito feliz com isso, porque eu vou poder revisitar um dos jogos mais marcantes da minha vida agora no PlayStation 5 e com tudo que ele tem pra oferecer. só de pensar nisso já me dá arrepio. Sério, pessoal, o jogo traz um terror bem diferente, cômico às vezes, tá? Mas, mesmo assim, vai por mim. Assusta. Se você não jogou, você vai ver. Se você não jogou, você sabe o que eu quero dizer. Eu mal posso esperar pra compartilhar disso tudo com vocês aqui no canal, seja em vídeos, lives, provavelmente vai ser live, porque é da hora, né, live de jogo de terror, assim, é bem, bacana, né? Uma coisa que me passou agora pela cabeça, galera, é assim que, tipo, mano, geralmente, remaster, né, de jogos antigos, tal, de muito sucesso, eles podem muito bem aí tá indicando aí um desejo dos produtores em fazer uma possível, sei lá, continuação do jogo, né? A gente já viu isso várias vezes no segmento de jogos, tal, e Alan Wake 2 é algo que os fãs pedem há muitos anos. Velho, seria esse remaster aí um medidor, né, de hype pra o anúncio de uma sequência oficial do jogo? Velho, se isso acontecer, meu amigo, mano, comenta aí, sério, comenta agora o que você pensa a respeito disso. Você tá feliz com o retorno do jogo agora, com gráficos mais poderosos, refeitos, com tecnologia nova, tal, espera que isso aí vai ser um, sei lá, mano, como eu falei, um medidor de hype pra um segundo jogo, tal, mano, comenta, sério, na moral. E eu vou ficar de olho, pessoal, tudo que for dito a respeito eu vou estar trazendo pra vocês, vamos ver, né, se realmente ele vai sair ali pra outubro, né, dia 5 mesmo, ou, né, em outra data ali do mesmo mês, como tava dizendo, aquele vazamento, tal, se for eu tô muito feliz por isso, porque falta pouco, e como eu falei, meu hype tá enorme, e, mas se não for também, né, qualquer novidade, como eu falei, vou repassar pra vocês, espero que em tempo real, se não, mais tarde, mas eu trago sim como foi dessa vez, tá, mais uma vez me desculpem por não ter falado, né, sobre isso ontem com vocês, eu estava em viagem, agora tô em casa, tá tudo tranquilo, em paz, bora produzir, não é não? Não se esqueça de comentar, deixar o seu like, se não deixou, se inscrever, se ainda não é inscrito. Siga o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios, né, e também ali conhecer os nossos bastidores, ficar bem pertinho da gente, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se dá, e outra coisa, a gente pode, o jogo original, ele não tinha sequer, né, como eu falei pra vocês, localização, e nem mesmo, tampouco aí, um, uma legenda, né, cara, com certeza, agora nós teremos, pelo menos, a legenda, né, quem sabe, né, sonhar mais alto, imaginar uma localização, nesse remaster, pô, eu piro, né, enfim, vou ficando por aqui, beijão, fui! E aí